Tanto que eu gosto dela e ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela e ela não tá nem aí Ô mulher ruim Tanto que eu gosto dela e ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela e ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe que eu a amo, por isso me trata assim Tem coração leviano e faz o que bem quer de mim Ô mulher ruim Quem se apaixonar por ela vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la quando der bocha de mim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela e ela zombando de mim Tanto que eu gosto dela e ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela e ela não tá nem aí E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe que eu a amo, por isso me trata assim Tem coração leviano e faz o que bem quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la quando der bocha de mim Ô mulher ruim Quem se apaixonar por ela vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela e ela zombando de mim Ô mulher ruim Mais uma vez com vocês Putando a vaqueira, uma apaixonada pra dançar Forró 859-992-0512 é o telefone do sucesso